Muito bem-vindo, amado internauta, você que está agora neste canal Academia Águias de Oração. Sou o pastor Isaías dos Santos, seja bem-vindo e já vamos fazer agora mesmo a oração para destruir todos os caldeirões, panelas da feitiçaria em nome de Jesus Cristo, o nome que está sobre todos os nomes. Amados, a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 19, que Jesus nos deu o poder e a autoridade para pisar sobre as serpentes e os corpiões e sobre todo o poder das trevas, poder dos inimigos e que nenhum mal vai nos fazer. A Bíblia diz também que o machado está sobre a árvore para cortar toda a árvore que não produz frutos bons. Ou seja, Deus nos dá o poder e a autoridade. Mateus capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 15, disse que Deus, ou seja, diz que Jesus Cristo chamou seus discípulos e deu só poder, ali diz somente o poder, para expulsar os demônios, curar todos os tipos de enfermidade. E eles foram enviados para pregar o evangelho do reino, a palavra do reino, curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. Esse foi o poder dado a eles, aos discípulos. Você que é discípulo também tem a oportunidade de colocar a mão sobre essa fonte de poder que nos é dada por Jesus Cristo. E eles foram enviados. Ao regressar, encontraram com Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles se maravilharam. Jesus, que poder é esse? Que até os demônios se sujeitam a nós. Jesus, sim, sim, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, mas não se glorie, não se maravilhe com isso, porque é melhor se maravilhar com o seu nome escrito lá no céu. E aí disse Jesus, Eis que vos dou o poder e a autoridade. Então agora Jesus, na segunda parte, dá o mais poder com a autoridade. Ter poder é uma coisa. Ter o poder com a autoridade é outra coisa. Você me entende? Então Jesus nos deu esse poder com a autoridade, como foi dado aos seus discípulos. E com esse poder e essa autoridade, é que nós vamos fazer esta oração agora para arrebentar, para destruir com os caldeirões de feitiçaria. Aqueles caldeirões que se usam na bruxaria, na feitiçaria. Se parece muito, aparece muito nos desenhos animados, até em filmes também, que se vê muito por aí nas suas propagandas. Então são caldeirões de feitiçaria, caldeirões de bruxaria, panelas de bruxaria, até pratos de bruxaria, que se é usado na feitiçaria, que ali coloca os ingredientes, vamos dizer assim, os ingredientes para apresentar aos demônios, vamos dizer assim. E ali, às vezes, é colocado nome de pessoas, ali, às vezes, é colocado identidade de pessoas, é colocado fotografias de pessoas, é colocado peças de roupa de pessoas, coisas que se representam a esta pessoa que supostamente vai ser afetada por esta bruxaria feita, dando autoridade aos demônios para perseguir e concretizar o que foi, vamos dizer assim, profetizado satanicamente sobre aquele ritual, aquela feitiçaria. Então é o seguinte, nós vamos entrar em oração agora para quebrar, para quebrar os caldeirões, as panelas, os pratos de feitiçaria, que está ali cozinhando o seu progresso, cozinhando o seu casamento, cozinhando a sua vida, em nome de Jesus tem que ser quebrado, em nome de Jesus Cristo. Esses caldeirões, produz poderes satânicos que vai até as pessoas vítimas para atacá-las. Às vezes, há pessoas que não sabem porquê, tantas coisas dando errado na vida, tantas coisas dando errado, todos os lados dão tudo errado, no trabalho, em casa, no amor, no casamento, relacionamento, noivado, na igreja, no ministério, não sabendo o que está ali, ó, seu progresso, sendo cozinhado em caldeirões de feitiçaria. Então vamos orar, ore comigo, aprenda a orar esta oração comigo, em nome de Jesus Cristo. Eu quebro todo o caldeirão, e toda a panela de macumbaria, em nome de Jesus Cristo. Toda a panela de feitiçaria, todo o caldeirão de feitiçaria, todo o prato de feitiçaria na encruzilhada, seja quebrado agora, seja destruído agora, em nome de Jesus. Você que afeta a minha vida, a vida desta pessoa, vendo este vídeo agora, em nome de Jesus, fogo do céu desce agora, para destruir essas panelas de feitiçaria, esses caldeirões de feitiçaria, em nome de Jesus Cristo, todos os caldeirões, e potes, e panelas, e pratos de feitiçaria, comece agora a caçar aqueles que te colocaram lá. Aqueles que te colocaram lá, em nome de Jesus Cristo, cada panela das trevas, cada caldeirão de feitiçaria, cada caldeirão de macumbaria, trabalhando contra mim, e esta pessoa agora, eu ordeno o juízo de Deus, contra você agora, em nome de Jesus Cristo. Que o juízo de Deus, caia sobre essas panelas de feitiçaria. Que o juízo de Deus, caia sobre esse caldeirão de feitiçaria. Que o fogo do juízo de Deus, destrua até a cinza agora, esses caldeirões, essas panelas, esses pratos de feitiçaria, em nome de Jesus Cristo. Cada panela de feitiçaria, cozinhando, tudo que está relacionado a mim, tudo que está relacionado a minha vida, sejam queimados, com o fogo de Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Toda panela da feitiçaria, qualquer panela da feitiçaria, que está cozinhando, tudo que está relacionado, contra esta pessoa, que está vendo agora este vídeo. Ei, está queimado agora, com o fogo, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Cada panela da feitiçaria, das trevas, que foi colocado, contra a minha vida, no fogo, que foi colocado, contra a vida desta pessoa, no fogo, em nome de Jesus, seja destruída agora, pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, a ser derrotado, a ser destruído. Eu peço a Deus agora, o fogo do Espírito Santo, para te queimar, derrotar, aniquilar, anular, em nome de Jesus Cristo. Qualquer poder, chamando o meu nome, e o nome desta pessoa, dentro deste caldeirão de feitiçaria, chamando o nome desta pessoa, deste homem, desta mulher, desta criança, desta família, dentro deste caldeirão agora, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus, e morra, em nome de Jesus Cristo. se desfaça, derrete agora, derrete agora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus. Todo poder, cozinhando o progresso, desta pessoa, que não permite, o progresso desta pessoa, que não permite, o meu progresso, que não permite, o progresso desta família, seja destruída agora, em nome de Jesus. Todo progresso, sucesso, vitória, bênção, dessas pessoas agora, que está se cozinhando, dentro deste caldeirão, de feitiçaria, caia por terra agora, em nome de Jesus, e libere as bênçãos, libere os progressos, libere o sucesso, desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, agora, panela de Satanás, panela da macumbaria, panela da feitiçaria, pega fogo agora, receba o fogo de Deus, receba o fogo divino, em nome de Jesus Cristo. todo o poder satânico, emanado de dentro deste caldorão, emanado dentro desta panela de fogo, emanado dentro deste pote de fogo, em nome de Jesus Cristo, dentro desta panela das trevas, seja revertido ao seu remetente agora, em nome de Jesus Cristo. eu me desamarro, e desamarro a minha família, de todas as panelas e caldeirões, de macumbaria, e feitiçaria, em nome de Jesus Cristo. Você que tem este nome amarrado, você que tem esta fotografia amarrada, dentro deste caldeirão, dentro desta panela, de feitiçaria, eu ordeno agora, que sejam desamarrados, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora, que toda a panela de feitiçaria, usada contra a minha vida, contra a vida destas pessoas agora, sejam quebradas aos pedaços, em nome de Jesus Cristo. seja quebrada agora, amassada, derretida, com fogo do Espírito Santo de Deus. Agora, poder da bruxaria, sai. Sai, poder da bruxaria. Sai, poder da bruxaria. Sai, poder da feitiçaria. Sai agora, olha nos meus olhos, olha nos meus olhos, olha nos meus olhos agora. Sai, poder da bruxaria. Sai, feitiçaria. Sai desta casa. Sai, desta vida. Sai, desta família. Sai, demônio. Sai, demônio que foi enviado à bruxaria. Sai, demônio que foi enviado à bruxaria. Sai agora, você que foi enviado à feitiçaria. Você que foi enviado lá do centro de Macumba. Volta, 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 volta. Volta agora em nome de Jesus. Volte para nunca mais entrar nesta casa. Volte para nunca mais entrar nesta vida. Não resista. Não resista o poder de Deus. Não resista o fogo do Espírito Santo de Deus. Saia, saia, saia. Saia em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus te derrota. O sangue de Jesus te derrota. O sangue de Jesus te repreende agora. O sangue de Jesus se queima. O fogo do Espírito Santo se queima. Saia desta casa. Saia desta vida. Saia desta família. Toda a bruxaria, pega e carrega agora. Em nome de Jesus Cristo. Saia desta casa. Saia desta vida. Saia desta família agora. Saia deste homem. Saia desta mulher. Saia em nome de Jesus. Saia do negócio. Saia da casa. Saia da família. Saia da família. Poder. Poder de destruição nesta família. Poder de destruição nesta vida. Saia agora. Perca as suas forças. Saia macumba da cabeça. Saia da cabeça deste homem. Saia da cabeça desta mulher. Saia da garganta dela agora. Saia da garganta dele agora. Saia das costas. Saia do peito. Saia dos pulmões. Saia agora. Em nome de Jesus Cristo. Saia agora. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. A vitória é certa. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. A vitória é sua. A libertação é sua. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.